Não tenha medo de me agarrar Toque em mim e me aperta, me amassar Assim não dá, tô a gostar Não consigo me controlar Tenho cuidado da me cuia Não dá mesmo para parar Cata dá mesmo para controlar Controlar, eu é controlar Controlar, eu é controlar Cata dá mesmo para controlar Controlar, controlar Baby eu gosto do teu jeito de agarrar Tens o poder de me fazer alucinar Tu sabes bem que eu tenho Vontade de te amar Não sei como podes duvidar Tu sabes que eu gosto do teu jeito Para mim tudo é perfeito Não tenha medo de me agarrar Toque em mim e me aperta, me amassar Assim não dá, tô a gostar Não consigo me controlar Tenho cuidado da me cuia Não dá mesmo para parar Cata dá mesmo para controlar Controlar, controlar Eu é controlar Controlar, eu é controlar Cata dá mesmo para controlar Controlar, controlar Uh, dança comigo, tira-te a sério Faz o que eu te digo, vou-a falar a sério Acosta no canto, chega mais perto Agarra desse jeito, meio atrevido Sabes que eu gosto do teu jeito, pra mim tudo é perfeito E tu, baby, não tenha medo me agarrar Toque em mim, me apertar, me amassar Assim não dá, tô a gostar Não consigo me controlar Tenho cuidado pra me cuidar Não dá mesmo para parar Cata dá mesmo pra controlar, controlar Eu é controlar, controlar Eu é controlar, cata dá mesmo pra controlar Controlar, controlar Não tenha medo me agarrar Toque em mim, me apertar, me amassar Assim não dá, tô a gostar Não consigo me controlar Tenho cuidado pra me cuidar Não dá mesmo pra parar Cata dá mesmo pra controlar, controlar Controla, Controla, Controla Catada mesmo pra Controla, 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 Controla Controla, Controla, Controla Catada mesmo pra Controla, Controla, Controla E carga Dreambeats 2014 I'm in the booth with marijuana I love females that like to wear their toes out Call me a fire hydrant, I bring the hoes out I got a lot of people, one was hanging from my neck Call me what you want, just don't call me, collect Tell me what's the deal, what to do with this beef shit Say fuck me on YouTube and when you see me you done do shit I don't believe you rappers, who you kidding dawg Save your lame gang for your motherfucking memory cards I want the money, money in the cars, cars in the clothes The hoes, I suppose I just wanna be, I just wanna be successful I just wanna be, I just wanna be successful I just wanna be, I just wanna be successful Hip hop is like school, y'all had to learn it Beef is like a blank disc, y'all had to burn it They finally showing me respect, but I had to earn it I'm headed to the finish line, ain't got no time for U-turns Today I realize that I am not perfect Everything I did to get here wasn't really worth it Why won't they just let me be great? You fall down seven times, you stand up eight Realize true happiness lies inside of you Every day give yourself a mental shampoo The birds sing after the motherfucking storm gone If you wanna sing, you can always sing this song Turn my swag on, it's my theme song It's a 95% chance that it used to be your ringtone I got swizzlin' cheese, but I don't yodel Hearts tatted on my neck, they love my vote The money, money in the cars, the cars in the clothes The hoes, I suppose I just wanna be, I just wanna be successful I just wanna be, I just wanna be successful I just wanna be, I just wanna be successful As I sit back and spit this crack and leak it on the internet And watch my haters react 50 said they can't read between the lines So I jab, uppercut, punchline after punchline Know you're thinking, damn, soldier going hard right now And I'm thinking, damn, this is just the start right now Soldier boys gone on the renegative Life give you lemons, make lemonade I want the money, money in the cars, the cars in the clothes The hoes, I suppose I just wanna be, I just wanna be successful I just wanna be, I just wanna be successful I just wanna be, I just wanna be successful Uh, no one person on this earth can change they past But every single person on this earth can start today And change they future And that's real shit BZ So Who 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 Who